Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Essa é a parte 3 da história da Milena e do Nando, da novela Por Amor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta o vídeo, compartilhe e vamos ao vídeo. Eu quero que o Olavo me ajude a afastar o piloto da minha filha Milena, já que eu não tenho condições para afastar a Milena desse maldito piloto. Você quer que ele coloque o rapaz na rua? Não, ele pode transferir esse sujeito para um outro lugar. Olá, olavo, oi, tudo bom? Olha, querido, eu tenho um pedido de mãe para fazer para você. É, realmente, ela tem razão, é um pedido de mãe, mas é um pedido de mãe contra a filha. Afinal de contas, ela quer acabar com o namoro da Milena e do Nando. Doutor, é quem manda? Ele está chegando aqui. Pode deixar, doutor? Já tomo as providências. O que você tinha de tão importante para me falar? Eu vou dar uma remanejada em você. Você vai ficar na ilha do governador. Lá vai ser sua base a partir de amanhã. Ordem superiores. Ordem superiores que o falso do falso está adorando cumprir, né, gente? E tem mais. Acabaram as viagens para Angra. Você fica fazendo o trajeto do aeroporto do Galeão ao aeroporto de São Estupão. Sou eu, a Milena. Oi, Milena. E o Nando, ele está aí? Só um pouquinho, ele acabou de chegar. Eu vou chamar. Nando! Alô. Tudo bem? Deu para descansar? Me leva para Angra amanhã. Estou querendo ficar lá uns dois dias. Não vai dar, não. Por que não? Porque eu fui remanejado. Eles me transferiram aqui para o Galeão. Eu vou ficar fazendo esse trajeto agora, Galeão e São Estupão, por um bom tempo. Pode ser uma promoção ou um castigo. Bom, para mim, pelo menos, está sendo um castigo, né? Nem sei o que falar. Coitada da Milena. E ela nem sonha que quem fez tudo isso foi a mãe dela. Já tem um cara lá, o tal de Fausto, meu gerente. Ele não vai com a minha cara. A gente já brigou e tudo. Eu ligo para você mais tarde. Me deu uma bobeira essa notícia? Não tem problema, minha filha. Entrou areia na minha felicidade. Ou melhor, puseram areia. Como essa branca pode ser tão cínica com a própria filha vendo o sofrimento dela? Você mesmo não tinha pedido transferência para o Galeão, um tempo atrás? Você disse que queria ficar mais perto de casa, poder almoçar, chegar mais cedo, não foi? Só que há um ano era tudo diferente. Eu não conhecia a Milena. Eu não gostava de ninguém. E agora gosta? Acho que eu estou apaixonado. A Milena ia adorar saber disso. Pena que a mãe dela está dificultando em tudo que pode aquele namoro. Esse rapaz, o Fernando, se eu transferi ele no primeiro dia que você me fez, o que você quer que eu faça? Eu quero que você transfere ele para mais longe, pode? Só se for para São Paulo. Gente, isso é a glória. Aumenta o salário dele, dobra. Mas eu pago. Uh! Juro. Salário, despesa, tudo por minha conta. Estamos trabalhando por uma boa causa. A boa causa da Branca é o patrimônio dela. Nem que para isso ela tenha que acabar com a vida da filha. Então você é o famoso Fernando. Eu vou promover você. Outra promoção? Para onde agora? Para o Vietnã? São Paulo. São Paulo? Eu ofereci o dobro do que eu ganho mais as comissões de praxe. Milena. Fernando. Viva! Alô? Claro. Tá bom. Então eu... Estou saindo daqui a uma meia hora, tá bom? Tchau. Zila! Me vê mais um cafezinho. Me vê mais uma torrada. Mais uma fatia de queijo. De repente despertou minha fome. Ela ficou feliz assim porque ela sabe o motivo desse encontro. Como é que uma mãe pode ficar tão feliz com a infelicidade da filha? De você debaixo do meu corpo e te arrancar. Eu não estou acreditando. Por quê? Conta pra mim. O que foi? Bateu saudades? Foi? Bateu. 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 Bateu saudade. Foi isso. Olha, esses encontros assim me dão uma sensação muito estranha. Sensação de que? Sensação de perda. Vai me pedir em casamento, vai estirando seu cavalinho da chuva, eu sei que são as respostas da vó também, mas eu digo não, eu não aceito. Mas eu tô falando que nem louca, né? Foi você que me chamou aqui. Fala, fala. O que você tem pra me dizer? Vamos conversar? Eu sabia que não era só saudades. Vem bomba aí, não vem? Eu recebi uma proposta irrecusável. Eu fui convidado pra ir pra São Paulo. Passar uns três meses lá, mais ou menos. E isso é proposta irrecusável? Pois é, gente. Isso é outra dificuldade entre eles. A Milena nunca passou por dificuldades financeiras. Por isso, ela não dá valor a coisas que o Nando dá. O dono da empresa, o doutor Olavo, parece que foi com a minha cara. Dobrou meu salário, todas as despesas pagas. O que é? Vai virar diretor-geral da companhia, é isso? São só três meses. Três meses. E eu posso vir de vez em quando pra ver minha mãe, ver a Sandrinha. Te ver. Mas você só vê mesmo. Eu também não queria me separar agora. Ainda mais agora, que a gente tá se entendendo tão bem. Eu falo com meu pai, a gente compra um helicóptero. Para com isso, Milena. Eu não quero ser essa empregada. É por isso que não dá certo a moça rica se apaixonar pelo moço pobre. Não, vai dar certo sim. Se eles se amam de verdade, vai dar certo. Claro que eles vão ter muitas dificuldades, mas vão ter que passar por cima delas. Ai, não tem que ir. Por que você tem que se preocupar tanto com o dinheiro agora? O que é isso? Você esperou eu ficar completamente apaixonada por você, pra depois você fazer isso comigo. Foi uma surpresa pra mim também, Milena. Se for pra dar certo, vai dar certo. Não são esses três meses que vão impedir isso. Não faz isso comigo não, Nando. Por favor, não faz isso comigo não. Você vai quando? Não sei ainda. Mas nada de despedido. Me dá um beijo. O que é que há? Você ainda tem vergonha de me beijar em público? É, gente. Às vezes a Milena não leva a sério o trabalho do Nando. Ele não tem vergonha de beijar ela em público. É o regulamento, como ele sempre diz. Doutora Lavo pediu pra você ver essa transferência pra mim. É, a Milena. Vai ficar? Se eu tenho uma garota como aquela, não largo um só minuto. Esse Fausto conseguiu tirar o Nando do sério. Ele até esqueceu esse bendito regulamento. O que foi, minha filha? Nada. Se você tá dividido, sofrendo, fica. Dinheiro não é tudo. Não, acho até que vai ser uma boa sair, minha mãe. Tá ficando difícil ficar aqui no Rio. Tô com problema com o meu supervisor. Eu vou aceitar, sim. Eu vou aceitar. Eu tô tentando me adaptar. Só isso. Você falou com a Milena? E aí? E aí que ela não gostou, né, mãe? Fazer o quê? Chegou pra você, Milena. Milena, falei pra você que ia amanhã pra São Paulo, mas eu menti. Tô indo agora. Eu achei melhor assim do que fazer aquelas despedidas que acabam machucando muita gente. Volta assim que puder. Milena, você vai contar pra gente ou é segredo? A Branca tá realizada, achando que conseguiu separar o Nando e a Milena. O que é que tá acontecendo? Fernando se mandou pra São Paulo, não quis saber de despedidas. Rio São Paulo, 45 minutos de avião, qual é a dificuldade de vocês se verem? Tô gostando de verdade, Leonardo. Quanto a gente gosta, a gente não quer se separar. Ela tá lá na piscina, eu vou avisar. Quem é que tá na piscina? A Milena, ligação pra ela. Quem é? É o Fernando. Ela não está, você viu mal. Ela saiu. Enquanto a Branca estiver por perto, botando balde de água fria, aqueles dois não vão conseguir se encontrar nunca. Senhor Fernando, eu vi mal. Ela saiu. Sim, senhor. De nada. E o Nando? Ela deu sinal de vida? Sumiu, Laura. Liga pra ele. Ele tá lá no alojamento, nunca consigo falar com ele. Se lá, a Milena já saiu? Já, sim, senhora. E ela disse, onde ia? Não, senhora. Muito esquisito. Ah, Milena. Não vai. Lídia? Lídia? Lídia tá dormindo. Mas então, minha querida, o que eu posso ajudar você? Espera um minutinho. Achei sim, tá aqui. Até que, enfim, alguém que é a favor desse relacionamento. O Orestes apadrinhou esses dois e vai fazer de tudo pra eles ficarem juntos. Quantas vezes eu vou te abraço e sim. O que eu tenho que fazer daqui? O que você acha? Como é que você me encontrou? O endereço, como é que você conseguiu? No Orestes. Isso é fogo, cara. Estive a maior sorte, porque a dona Lígia ainda está lá dormindo. Por quê? Você acha que ela não ia te dar o endereço? É isso? É claro que se fosse a Lígia, ela não daria o endereço, né, Nando? Ainda que com boas intenções. Pra ela, esse relacionamento não tem futuro e o filho vai acabar sofrendo. Você ficou com saudade de mim? Muita. Eu tenho duas horas de folga. Vamos ver vocês dão uma volta. No sentido no ar, que as providências que eu tomei não foram suficientes e que a Milena precisa ser contida de uma forma mais radical. O que será que essa branca vai armar dessa vez? Pelo menos tudo que ela fez até agora só serviu pra aproximar mais ainda o Nando e a Milena. E a sua mãe sabe que você tá aqui? Claro que não, né, Nando? Por que você não me liga, hein? Como assim que eu não te ligo? Eu ligo, sim, senhora. Só que toda vez que eu ligo, você não tá em casa. Alguma coisa errada nessa história. Sábado, antes e ontem? Exatamente. O que atendeu foi a empregada, a Zila. Aí ela disse que você tava na piscina. Aí depois, depois ela voltou e disse que tinha se enganado. Que você não tava, que você tinha saído. É claro que tem um dedo da branca nessa história. Coitada da Zila. Ela ficou toda errada de ter que mentir pro Nando. É claro que isso é coisa da branca. Toda mãe faz isso. Você pode ter certeza que a minha faz isso com especial crueldade? Quando é que você vai pro Rio? Não sei. O que eu acho, Milena? Acho que eu tô me enrolando aqui, sabia? O que eu tô fazendo, qualquer um pode fazer no meu lugar. Nem pra ver a sua mãe, nem pra ver a sua irmã. Não tem isso. Milena, onde é que você está? Parque? Que parque? Parque. É um parque muito bonito e meu dia tá ótimo. Vou ter uma conversa muito séria com você quando você chegar, tá ouvindo? Não vai brigar com a sua mãe, Milena? Eu vou ter uma conversa assim, porque ela anda muito folgada. Folgada não. Ela anda é malvada. Nem sabe o Nando que essas duas não brigam. Elas se pegam. Olavo, tem algum negócio fora do Brasil? Porque eu estou com vontade de mandar esse pé rapado pro fim do mundo. E aí? Quando é que a gente se vê de novo? Toda vez que eu falo que eu vou pro Rio, aparecem milhões de coisas pra fazer. Parece até que eles não querem que eu vá. É claro, enquanto tiver o dedo da Branca nessa história, o dedo não. A mão inteira. Ela vai fazer de tudo pra dificultar que esses dois se encontrem. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O Fernando me ligou aqui. No sábado, você atendeu, Zila? Primeiro você falou que eu tava, depois mudou de ideia, voltou no telefone e falou que não tava. Eu sei muito bem quem é a culpada de todas as coisas nojentas que acontecem aqui nessa casa. Gente, que gritaria é essa? Eu posso saber? Todas as vezes que o Fernando me telefona, você manda dizer que eu não tô em casa. Não é isso? Você quer saber por que eu digo que você não está? Não sabe? Eu digo que você não está, pra mim você não existe. Sabe o que você conseguiu? Sabe o que aconteceu? Pensando que ele não me telefonava, eu peguei o avião e fui pra São Paulo. Eu sabia. Passei o dia nos céus. Eu sei que a Milena tava com raiva, gente, mas ela não devia ter provocado a mãe dela. Agora mesmo que ela vai fazer alguma coisa pra prejudicar o Nando. Idiota mesmo você. Pensa que ele tá interessado em você? Tá interessado no dinheiro da família, tá? Por que você acha que todo mundo é como você, interesseiro? Rua! Fora! Eu tô chateado porque eu não acho legal. Preciso sair de casa e vir pra um hotel. Eu não saí de casa, né? Eu fui expulsa. A que ponto chegou a Branca expulsar a filha de casa por causa de um namoro que começou o outro dia e ela nem sabe no que vai dar? Ah, já vai! Quando é que você chegou a morrer? Agora há pouco. Como é que você me achou aqui? Zilá, a empregada, me deu o nome do hotel. Zilá merece um presente tão enorme. Assim como o Orestes, a Zilá também é a favor desse namoro, mas ela que se cuide, porque se a Branca souber disso, corta o pescoço dela fora. Ah, já vai! Eu aqui, sozinha, sem fazer nada, pensando em você. É, sem fazer nada, pensando e brigando com a sua mãe, né, Milena? Sua causa, eu brigo com ela, brigo com todo mundo. E ela não vai ficar com mais ódio ainda. Ela já tá com ódio total de mim, de você, do mundo. A Branca nunca escondeu que tem um filho preferido e que não gosta muito do Léo e da Milena. A Milena, pra ser feliz, vai ter que se afastar dela mesmo. Se isso não tivesse acontecido, eu ia estar aqui agora, a gente não ia poder estar junto. Olha só como é que eu tô. Parece até que eu sabia que você vinha, não é? É claro que essa cena quente tinha uma música bem romântica, mas tinha direitos autorais. E eu queria colocar a cena pra vocês verem. Eu acho que a gente podia ir pra Agra. Minha mãe nunca vai lá, a gente vai poder viver 20, 30 anos. Uma hora eu não animar. Eu acho que a gente vai dormir a noite inteira, só acordar de vez em quando, assim. Rápidozinho. Eu ia achar ótimo, só que não dá. O que você vai fazer hoje à noite? Eu faço o que você quiser. Tá combinado. Aham. Vai fazer o que eu quiser. Tudinho. É claro que a Milena vai fazer o que o Nando quiser, ainda mais pedindo desse jeitinho, né, gente? Oi, mãe. Será que tem comida pra mais um aí, ou não? Claro, filho. Como vai, Milena? Oi, Lidia. Tudo bem? Como vai? Desculpa, ele me carregou pra cá, não quis nem avisar, nem nada. Tudo bem que ele te convidou pra jantar, isso me dá um enorme prazer. Mas, por acaso ele te falou o que você vai comer? Não. Nem eu sei, mãe. Uma massa, não, amor. Espaguete e bolonhas. É isso. Coitada da Lidia, né, gente? Ela sabe que a Milena é rica e acostumada com coisas sofisticadas. Ela tem medo de passar vergonha. O Nando é um homem privilegiado. Privilegiado sou eu por conhecer o Nando e essa família linda de vocês. Agora você para com esse confete que eu já tô ficando até sem graça. O Orestes é um dos cupidos desse namoro, mas às vezes ele exagera, né, gente? Pra deixar a Milena envergonhada do jeito que ela é despojada. Vamos lá, vamos lá comigo pegar as bebidas na geladeira? Com licença. Vamos lá conhecer seu quarto? Vamos, vamos. Com licença. Opa! Com licença. Você já teve um aranha aqui, não é? Essa parede toda cheia de mulheres maravilhosas, não é? Ah, eu tive aí umas fotos, umas modelos, umas artistas, mas só. Aí eu cheguei e expulsei todas elas, não é? O Orestes me contou. Não, não vai brigar com ele, não. O Orestes é meu amigão. Eu não acredito que a Milena entregou o Orestes, né? Mas tudo bem, se não fosse ele, eles não tinham se encontrado lá em São Paulo. Tá gostando, Milena? Nossa, não tô nem conversando, só tô ouvindo, dá uma delícia. Tá tratado como um príncipe, mano. É a minha mãe que tá exagerada um pouco. Ah, vai, Nando, eu sempre te tratei com muito carinho. Viu, Dona Lígia, como a Milena adorou o macarrão à bolonesa? E é verdade, a mãe do Nando sempre tratou ele com muito carinho. Eu tenho certeza que você é tratada como rainha. Não, mas só falta me matar. Ela me pôs pra correr de casa, eu tô morando em um hotel. Ah, mas eu não me queixo, não, né? Eu sei que existem coisas muito piores. Todos tomam café? Eu faço, então. Não, é verdade, a única coisa que eu gostaria de fazer é esse café. É um cafezinho árabe, daqueles que ficam um pozinho no fundo da xícara, é uma delícia. Acho que vocês vão adorar. E aproveitem, porque eu nunca vi a Milena chegar perto da cozinha. Esse café deve ser a única coisa que ela sabe fazer mesmo. Branca, Eu vi agora há pouco a Milena entrando num hotel. Ah, é que eu botei ela pra fora, pra ver se ela prende e esquece esse piloto. Porque ela entrou com ele no hotel. Esse Franco é um fofoqueiro. Na verdade, ele foi aí pra ver o Arnaldo, que tava doente. Mas ele não perdeu tempo de soltar o veneno dele. Ela pegou a chave e os dois entraram pelo elevador. Subiram, abraçadinhos. É claro que a Branca ia aí pra ver isso com os próprios olhos. É agora que ela manda o Nando pro outro lado do mundo. Pro Japão, se for preciso. Obrigado. 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 Obrigado.